Oi Capricornianos, vamos lá pra leitura de vocês, é pra quem tem só lua ascendente, Vênus e Júpiter, no signo de Capricórnio, meu nome é Rafaela, pra quem é novo por aqui Tá tudo sujo aqui, já vou começar a tirar, não precisa sair daí não, tá gente? Aqui é rapidinho a introdução, tá bom? Começando com o espírito dos animais, depois eu vou pro tarô, tudo que eu uso aqui eu deixo na descrição do vídeo Urso Tô falando baralho Nem sempre a tiragem é pra você, tá Capricórnio? É impossível ressortar pra você toda semana, vai ter semana que não vai ser pra você, tá? Sempre veja os outros signos do seu mapa, ascendente, lua, Vênus e Júpiter, principalmente lua ascendente que tem informação pra você por lá também Lua ascendente, por exemplo, é quase tão forte quanto o solar, tá? Independente do que sair aqui Então eu tirei aqui a minhoca com peixe O tigre O povo O povo O tigre do alce, golfinho, etc Deixa eu ver aqui, vamos tentar entender, quando eu não entendi não Tá, eu tô sentindo que a maioria de vocês é romance, tá? Mas pode ser uma amizade, não sei De relacionamento aqui Capricórnio, eu tô sentindo que tem uma pessoa aqui Onde é que você sei ser tigre, tá? É uma pessoa que Quer te agarrar Quer te agarrar logo Quer ficar com você logo Porque tipo assim, essa carta do tigre Pode ser um homem, tá gente? Tem energia da rainha de paus Então aqui é uma carta que uma pessoa fala É uma pessoa muito sensual É uma pessoa que chama muita atenção É uma pessoa muito extrovertida Então aqui essa pessoa quer te agarrar de qualquer jeito Porque ela quer só pra É você só pra ela No bom sentido, tá gente? Quer você pra ela E você tá aí Esbanjando Inteligência, sensualidade também Por que não? É sempre bom, né? E essa pessoa Essa carta aqui da minhoca junto com o peixe Tá simbolizando Que essa pessoa até reconhecia o teu poder Esse poder de chamar a atenção Só que Vai acontecer alguma coisa Que vai ficar muito claro Que você exerce muito mais poder Nas pessoas do que ela imaginava Porque eu tô sentindo essa minhoca aqui Uma cabeça fechada Mas vai acontecer alguma coisa Vai ficar muito claro Que você tem muito mais poder Do que essa pessoa imaginava Um poder de conquistar as pessoas, tá? Eu vou focar no romance Mas pode ser uma coisa de amizade Uma pessoa do teu trabalho Uma pessoa que você quer formar uma parceria no trabalho Eu não sei Tá Porque já tem três elementos água Aqui tem muita emoção Então eu tô sentindo aqui Que vai acontecer alguma coisa Esse negócio é de torre Que essa pessoa vai perceber Que você pode conquistar quem você quiser Quiser Você tem um poder aqui Hum, Capricórnio Ela tá se sentindo até pequena Perto de você Ah, eu sei que Se a pessoa já sabe que te quer Não tem a mínima dúvida Eu não sei o que você tá fazendo Nem se você mudou o comportamento Vamos considerar que é uma pessoa Que tá longe de você Mas pode ser uma pessoa do teu trabalho Eu não sei Uma pessoa que lida com você Mas não fala com você Tipo assim Uma pessoa do teu trabalho É da tua equipe Mas você não fala muito Mas a pessoa gosta de você Eu não sei A pessoa quer te agarrar Porque você tá muito Vai acontecer algum evento Assistindo o Cô de Torre Tô assistindo o Cô de Torre Se a cara tá falando de nervosismo Não Nossa, Tiga Eu fiquei sabendo De repente se a pessoa ficou sabendo Se vocês trabalham junto Ou na mesma equipe Mesmo que não Lidando diretamente Vai descobrir que tem mais duas pessoas Que tá afim de você também Nesse trabalho É tipo isso Porque correr atrás de você Aconteceu alguma coisa, gente E Torre é uma intervenção divina O que que eu... Adoro Eu adoro Adoro fazer Jogar esse baralho aqui Essa carta tem energia de Torre, gente Vagalume também tem energia de Torre Eu não sei Ela vai descobrir que tem outra pessoa gostando de você Citar essas energias aí Ó A carta do Ovocodium Que fala de uma pessoa muito valiosa Uma coisa muito valiosa Nossa, Capricórnio Ah, que alta de irritação aqui Pessoa desesperada Então vai acontecer algum evento De repente vai num... Por exemplo Vai ter uma festa Um happy hour aí do povo aí Aí De repente algum amigo Um colega de trabalho Tive que ir lá atender a porta O que que eu ia fazer? É isso, gente Vamos lá pro... Tive que atender a porta Acabei perdendo a concentração aqui Vamos tirar o oráculo logo? Vamos lá Essa pessoa tá aqui correndo contra o tempo Tá abrindo Não sei se você devia adquirir alguma conta na internet Essa pessoa tá vendo um monte de gente dando cima Ou eu tô sentindo que algum de vocês Sabe o que eu tô sentindo aqui? Muitas vezes a pessoa descobriu que tem outra pessoa afim de você também Aí no meio de vocês aí, tá? Já reparti, né? Não sei Faça amigos Amizade é o que me dá o sucesso É a cor de amiz... Tô falando É a cor de amizade aqui envolvida Tem amigos Alguma outra pessoa no meio de vocês Tá interessada em você também Essa pessoa descobriu Entendeu? Por isso que tá esse desespero Pra maioria de vocês Cada que pergunte pra vocês vai ser diferente É dom... Dom da liberdade É... Livre-se de apegos Livre-se de apegos Apegos? A lua A pessoa aqui Tá até uma pessoa triste aqui Nesse baralho A pessoa... Isso aqui Pensando Ai, tigre Meu Deus Tigre Ó, o diabo tá querendo pular Esse tigre tá muito lindo, cara Descobri que você... Mas duas pessoas estão afim desse tigre Eu tenho que falar alguma coisa De repente até essa pessoa aí Que você descobriu que gosta do tigre também Se você for essa pessoa aqui Alce São pessoas boas pintas Boas pintas Bonitas também Interessante Sei lá O imperador É uma pessoa que tem certeza do que quer A papisa A papisa fala de coisas ocultas Alguma coisa Vai vir a tona Que essa pessoa vai ficar desesperada Tipo assim Entra na fila Entra na fila Olha o Capcom Entra na fila A força Ih, gente Roda da fortuna No fundo do baralho Mas esse imperador tá aí por quê? Capcom 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 O que você tá fazendo aí? Ó Seis de pausa É uma pessoa em destaque Algum de vocês também Tão brilhando em rede social aí Tá chamando a atenção Um monte de gente Essa pessoa é desesperada Imperador Ó Tá invertido Tá, ó Sete de copa Invertido Sete de copa Pode escolha Não sei o que fazer Ela invertido Tem que fazer alguma coisa Não adianta ficar Só sonhando com a pessoa Não Tem que agir Ó E aerofante Pode comprometimento Fala aí Percebeu que vai ter que Atar na fila Imperador O enforcado Fala A pessoa estagna Essa pessoa ficou enrolando Também tinha que oferecer amor É aerofante de novo Aerofante é a carta Do comprometimento Tá muito romance aqui, gente Tô falando pra vocês Um desespero Dessa pessoa Tacata fala disso Um desespero Ela nem imaginava Que tinha tanta gente Interessada em você assim Nove de ouro A carta do solteiro Do independente Do de pau Da pessoa planejando Já fazer alguma coisa aí Já tá no planejamento Não sei se vocês moram longe Oito de ouro Fala Aqui pode ser uma questão De trabalho mesmo Só teu trabalho aí Igual de você Ou então você Igual de alguém Que tá sendo Sendo disputado mesmo Oito de ouro A carta do trabalho Oito de ouro também fala De investir pesado Numa situação É pesado mesmo Gente, o caralheiro de copa Querendo pular aqui Essa carta fala De oferecer amor Mais um aqui Um monte de vocês É internet Se a pessoa fica te vendo Na internet Espares Espares É cada estoque Da internet E você Não sei Se você criou Alguma conta nova E eu não sei O que que é Um monte de vocês É na internet Se você é uma pessoa Pública Uma pessoa de destaque Oito de copo Só indo embora Papisa Aqui é uma coisa Que tava oculta Os amantes Amante fala de conexão De alma Mas também fala de escolhas Deixa eu tapar aqui Posso mostrar Fala de escolhas A justiça O que mais aqui Seis de espadas Três de espadas Tristeza O que mais A estrela Gente, a estrela também fala De uma pessoa pública É uma pessoa que chama A atenção na internet É uma pessoa de destaque Você tá fazendo Alguma coisa na internet Aí eu tô brilhando na internet O Capricórnio Não sei o que que é Não A maioria de vocês O que mais Imperador Que eu vou ter que tomar As rédees da minha própria vida E te oferecer a mão logo Imperador A pessoa que tem As rédees da própria vida E a de copa Fala de oferecimento De amor Ou então A sacerdotisa Aqui pode ser Essa pessoa mesmo Ou sagitário Por que que eu tô falando Sagitário Gente Por que que eu falei Sagitário Enfim, sei lá Capricórnio Depende de uma pessoa Que você nem sabe O que gosta de você Vai te sair Vai te pedir namoro Ou te chamar pra sair Mas acho que a maioria De você Você sabe Que é esse Cavaleiro de espada Ele vai mesmo Não quer saber Eu tenho que fazer isso rápido Oferecer amor rápido Olha gente O louco É uma nova jornada Mesmo Quer recomeçar Do zero Ah, eu não sei também Capricórnio Porque de repente Te oferecer amor Pode mudar muito A vida dessa pessoa Porque o louco Pra mim Sempre fala De uma grande mudança De vida Tá Mais uma A justiça A justiça 10 de copo De uma justiça divina O que que essa justiça Tá aqui Pagem de copas Eu tô sentindo Esse pagem de copas A carta da Alon Tá tendo em dia De pagem de copas Essa pessoa Ela tá se sentindo Até menor Assim, inferiorizada Porque tem muita gente Fim de você Ela tá sentindo Uma coisa de Ela não imaginava Que você chamava Tanta atenção Assim Dois de copos O que que isso aqui Quer dizer? Cinco de espada Carta do ego Ó, tem um Cora de ego Aqui também Mas às vezes Inconsciente Tá, gente? Cinco de espada De ego É mais uma confirmação Que essa pessoa Eu não percebi Que você chamava Tanta atenção Assim Ai, de ouro Oferecimento De algo só Olha, um namoro Força Aí, gente Eu vou tirar o Seikway Travel E o Anjo do Romance Também, tá? Três de copo Um grupo de pessoas Tá vendo? Mais gente afim de você Três de ouro Um grupo de pessoas Dois de ouro Dois de ouro Invertido Dois de ouro Fala de dúvida Invertido Tem que agir Não adianta ficar Aqui enrolando Não Dois de ouro Fala de dúvida Tá parecendo Um cantinho de peixe De romance E de sagittário Também Acho que é por isso Que eu falei sagittário Se você tem esses signos Fortes no mapa Essa pessoa Roda da fortuna Mudança de ciclo Pra melhor Morte Finalizações O que mais? Ó, tava sete de pau No fundo No baralho da morte Sete de pau Pode ficar na defensiva Na pessoa que tava Evitando ainda Infelizando a morte Sete de espada Com quatro de espada Cara, que você tem Tantas interpretações Não sei se a pessoa Vocês moram longe A pessoa precisa É até escondido É uma coisa de estratégia Pra escondido Aí aerofante Faz de comprometimento Eu não sei Por que sete de espada Tá com quatro de espada Nove de copas Realizar sonhos Se a rainha de ouro É o pedido de namoro Ó, tem um nove de ouro Aqui Aí eu não sei Gente Porque nove de ouro Fala de Eita Minha carta do solteiro Não sei se a pessoa Tá amarrada em outra Aí Aí precisa ir escondido Até você Eu não sei Aí vocês que se resolvem Então a pessoa Tá desesperada Aqui Olha que está no fundo Do baralho Líder sábio Você é um exemplo Para outro Essa carta faz uma pessoa Em destaque Falando Fala o que vocês fazem Algum de vocês tem Um perfil público Em rede social Que chama muita atenção Pra pessoa ficar Desesperada Fica aí Que eu vou tirar O anjo do romance Também Tá gente Caminho É caminho errante Aproveite a jornada Se a pessoa Tinha seguido O caminho errado Sei lá Sei lá Tinha coisa de viagem Não sei se vocês Moram longe Dessa pessoa Se não for Pessoa do trabalho Não sei Comece agora Dê o primeiro passo Agora Essa pessoa vai vir Respondendo Chamada A hora é agora Eu estou falando A hora é agora Senão vai te perder Você está aí E você fica mesmo Você não quer nem saber Eu gostei Gostei Antes do romance Desespero aqui Contemple sua vida amorosa Com otimismo Pensamento positivo E fé E trarão Grande amor Algum de vocês É uma pessoa Trabalho de vocês Eu estou falando Finanças e trabalho Sua vida amorosa Passa esses momentos Problemas financeiros Aqui simplesmente É uma coisa de trabalho Algum de vocês Gente É uma pessoa Que para algum de vocês Nunca demonstrou Que gosta de você Nunca Ou então Não demonstra Muito tempo Né Engano Nessa relação Das partes Veste uma máscara De engano Novo amor Alguém acaba De despertar O romance Dentro de você É seguro Amar A parceria Que você está buscando Alguém que você já conhece Retraia Você está na hora De você se desconectar Do mundo Essa carta Para mim Falar Um encontro Escondido Para algum de vocês A pessoa precisa ir Até escondido Eu estou considerando Esse tigre Pode ser você A pessoa que quer Ir até esse tigre Aí eu não sei Se a pessoa tem Sei lá Um relacionamento Eu não sei Deixa nos comentários Que vocês estão fazendo Algum de vocês Estão brilhando Na rede social Tá bom Semana que vem Volto com mais tiragem Para Capricórnio Um beijo